No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo Lean Startup 2.0 e como é esse novo desenho mais atualizado do processo de inovação. Como a gente mistura o Lean Startup clássico, Business Model Canvas, desenvolvimento do cliente ou Customer Development e o desenho do Canvas da proposta de valor ou velho Proposition Design. E calma que eu vou explicar esse monte de palavra diferente aí. Então vamos entender um pouquinho como a gente pode modernizar o nosso entendimento desse universo da inovação. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarim, professora e mentora de profissionais em empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. E hoje eu quero conversar com você sobre o processo do Lean Startup 2.0, dessa atualização que a gente tem com toda a utilização e a experiência dos últimos anos no processo de inovação. A imagem que está aqui atrás de mim, eu fiz em cima de uma ilustração que o Yves Pinier, quem que é essa pessoa? É o coautor do livro do Business Model Canvas, o Yves e o Alexander Osterwalder publicaram isso juntos. Então, eu vi isso daqui, eu vi essa imagem a primeira vez em uma palestra do Yves, ok? Então, só quero dar o crédito à imagem. Mas eu quero explicar um pouquinho para você, porque a gente tem algumas coisas que vão se misturar e vão se juntar aqui. A gente tem o processo de Lean Startup clássico, que se você assistiu o meu vídeo onde eu explico isso do começo ao fim, você vai lembrar que é um processo em que a gente começa com MVP e a gente faz aquele ciclo de construir, medir, aprender, o tal do Build, Measure, Learn. Aquele ciclo em que a gente constrói algo a partir da nossa ideia, testa com o cliente, aprende e faz esse ciclo continuamente até encontrar o melhor caminho para o nosso produto. Então, esse é o Lean Startup clássico. A gente tem o Business Model Canvas, que é o canvas de modelo de negócio, que é aquele retângulo com nove blocos, onde a gente consegue, de uma forma visual, entender qual é a lógica do nosso modelo de negócio. E, de novo, tem um vídeo aqui no canal só sobre Business Model Canvas, explicando o processo inteiro. A gente tem, dentro, como uma subdivisão, como um zoom dentro do Business Model Canvas, a gente tem o nosso Canvas da Proposta de Valor, ou Value Proposition Canvas, que é um segundo livro, inclusive, do pessoal do Alexander Osterwalder, e que vai falar para a gente sobre a relação entre a nossa proposta de valor e o que o cliente realmente quer. Vai dar um zoom para a gente entender isso em mais profundidade. E tem um vídeo aqui no canal também explicando essa metodologia. E tem mais uma coisa que a gente vai juntar nesse mix aqui, que é o processo de desenvolvimento do cliente, ou Customer Development, que é a metodologia de inovação do Steve Blank, que é a metodologia de inovação ensinada em Stanford, nos Estados Unidos, e que, inclusive, vem sendo utilizada pelo governo norte-americano para inovar dentro do governo mesmo, frente a esses desafios que a gente tem visto no cenário mundial. Então, só para dar uma noção da importância e da capacidade de aplicação desse tipo de metodologia. E tem um vídeo sobre Customer Development aqui no canal, ok? Se você não viu essas metodologias, você pode até dar um pause aqui, eu vou colocar esses vídeos aqui no card, dá uma procurada no canal que você vai encontrar, e eu tenho uma playlist só sobre metodologias de inovação. Mas vamos falar, então, do que é esse Lean Startup 2.0, que, basicamente, responde para a gente a seguinte pergunta. Gi, tudo bem, entendi as metodologias, aprendi, mas dá para eu juntar? Se eu for juntar isso, como que eu junto? E aí a gente tem até a mentalidade do Design Thinking permeando todo esse processo. Então, vamos falar dessa imagem aqui que o Ives fez para mostrar para a gente como que essas questões se juntam. Basicamente, essa imagem aqui está falando para a gente assim, quais são os passos que você vai ter, os passos e as ferramentas que você deveria usar desde o momento em que você está iniciando uma ideia inovadora até você terminar isso com sucesso. Aqui, ele está falando muito no contexto de criação de um novo negócio, ok? Isso pode, inclusive, acontecer dentro de uma empresa que já existe, né? Porque a gente pode ter uma inovação dentro de uma organização que já existe. No geral, o que a gente faz? A gente separa o time que vai trabalhar essa inovação para que ele tenha mais liberdade para usar esse tipo de fluxo aqui. A hora que a gente chega no final, a gente junta todo mundo, ok? E aí, é claro que nos meus treinamentos, se você tiver interesse em levar isso para a sua organização, nos meus treinamentos eu explico isso em muito mais profundidade em como a gente faz isso dentro de uma organização que já existe. Mas vamos para o processo. A primeira coisa que a gente tem quando vai começar é uma ideia. E aqui é onde esse processo que o Ives traz para a gente conversa muito com o design thinking. Por quê? No design thinking, antes da gente ter a ideia, a gente faz uma imersão no problema. E a gente vai colocar isso nesse processo Lean Startup 2.0, a gente vai colocar essa questão do design thinking aqui, tá? Então, como que vai funcionar? A gente está partindo de uma ideia, de um problema, de um cliente, certo? Eu sempre tenho algum recorte a hora que eu estou começando. Eu não estou totalmente no vazio. Então, eu tenho uma ideia aqui. E aí, você vai ver que aqui em cima, em alguns momentos, eu estou colocando essa bolinha aqui, que é o ciclo do construir, medir, aprender, ou build, measure, learn, tá? Que é o ciclo do Lean Startup. Estou colocando aqui em cima. Então, a gente vai ter aí a nossa ideia, o nosso cliente. O que a gente deveria fazer nesse momento? A gente deveria desenhar um modelo de negócio e a proposta de valor pensando nisso como protótipos, tá? Por que eu estou pensando nisso como protótipos? Porque eu já estou aberto ao fato de que isso vai mudar no caminho. Então, eu vou pegar, está vendo esse desenhinho aqui do retângulo? Business Model Canvas, né? O Canvas de modelo de negócio. E esse conjunto aqui, do quadradinho e do círculo aqui embaixo, é o nosso Canvas da proposta de valor. Então, eu vou fazer um protótipo de qual seria o modelo de negócio e um protótipo aqui de quem é o meu cliente, quais são os seus trabalhos, dores e ganhos e qual é a minha proposta de valor, quais são meus aliviadores de dor e criadores de ganho dentro dessa proposta. Então, eu vou prototipar isso, colocar no papel essa ideia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer uma análise de competidores. Ou seja, pegar essa proposta aqui, esse modelo, essa ideia que eu estou pensando em criar e fazer uma análise de mercado. Entender o que está acontecendo dentro do mercado, certo? Então, eu vou olhar o que tem parecido, o que tem similar, benchmarking, enfim. Vou fazer toda a análise de tamanho de mercado, sabendo, inclusive, que esses dados, nesse momento, são chutes, né? O Steve Blank sempre gosta de lembrar a gente disso. São hipóteses, são chutes. Mas eu preciso saber onde eu estou navegando aqui. E vocês estão vendo que tem essa bolinha aqui? Eu tirei isso dessa imagem do Ives, que é basicamente assim. A hora que eu termino essa etapa, eu posso dar um tique ali, feito, tá bom? E aí, quando isso está feito, eu vou para a próxima etapa. E aí, a gente chega nesse terceiro passo aqui, que é o que o Steve Blank chama de descoberta do cliente. Então, eu estou usando os nomes aqui embaixo, olha, esses nomes que estão aqui embaixo, são os nomes usados na metodologia do Customer Development, do desenvolvimento do cliente. Então, a gente chega nesse terceiro passo aqui, da descoberta do cliente, que é o passo aonde a gente vai testar o círculo aqui do nosso canvas da proposta de valor. Então, a gente vai trabalhar com uma série de testes e experimentos. Isso é o processo do Lean Startup. Eu sempre vou criar experimentos para testar na realidade, com o cliente efetivamente, se a minha hipótese está correta. De forma que, ao fazer esse caminho todo aqui, eu diminuo os riscos e incertezas do meu projeto. Então, aqui na descoberta do cliente, a gente vai buscar o nosso encaixe problema-solução, o tal do Problem-Solution-Fit. Primeira coisa que eu quero ver, o problema que eu estou querendo resolver é real, é importante para o cliente? A solução que eu tenho realmente atende a esse problema? Então, a gente vai buscar esse encaixe entre problema e solução, tentando validar as nossas suposições sobre o cliente, ou seja, validar o nosso círculo. Vou dar um spoiler para você. Os experimentos aqui, eles têm muito a ver com os experimentos do Design Thinking, ok? Aqui é a hora que eu estou fazendo entrevista com o cliente, é a hora que eu estou observando. Eles têm muito a ver com o nosso processo de imersão do Design Thinking. É a hora que eu estou conversando com esse cliente, que eu estou passando um dia com ele para ver como ele realiza o trabalho que eu estou tentando ajudá-lo a realizar. Então, é mais ou menos essa etapa. Uma vez que eu validei isso, ou seja, entendi o problema, saquei, entendi o que esse cliente precisa, só aí eu vou passar para a próxima etapa. E aí, uma coisa interessante que eu quero que você note é, só aqui é que surge o nosso MVP. E aqui está uma diferença muito grande desse processo 2.0 com o Lean Startup Clássico. Por quê? O Lean Startup Clássico, a gente não usava o Canvas, o Canvas de modelo de negócio e o Canvas de proposta de valor para guiar o processo, certo? E também a gente começava com o MVP. A gente supunha que a gente sabia alguma coisa do problema e do cliente mais do que a gente sabe. Então, inserindo esse processo aqui que vem do Design Thinking antes, a gente torna o nosso investimento ainda mais baixo. A gente consegue até ser mais assertivo para a gente chegar e já ter mais chances aqui no nosso MVP. Então, aqui a gente finalmente chega no desenho do nosso MVP que você, se assistiu aos meus outros vídeos, sabe que é o nosso mínimo produto viável. Ele é aquele protótipo avançado, né? Já é o nosso, a menor versão viável do produto que eu vou utilizar para interagir com o cliente e pegar feedback. E aqui a gente está falando de um MVP de baixa fidelidade, ok? Não estou falando de gastar muito dinheiro para fazer algo já muito próximo do real. Estamos falando realmente dos primeiros MVPs. Então, aqui a gente entra no MVP e a gente vai caminhar dentro de um funil aqui. Se você está notando nesse desenho, a gente vai passar por um funil numa sequência de experimentos para conversar com o cliente. E esse funil, ele é um funil de validação. De validação do quê? A gente quer validar o interesse, primeiro. Existe um interesse real nessa solução, nesse produto ou serviço. Depois a gente quer validar a preferência, ou seja, a pessoa tem esse interesse acima das ofertas da concorrência, ele é melhor, ele atende melhor aquele problema do que a concorrência. E, finalmente, a disposição para pagar. O famoso willingness to pay. Então, a gente vai testar a disposição para pagar. E aqui a gente vai trabalhando o nosso MVP, a gente vai testando essas etapas e vai lidando com o quê? Com experimentos, como eu falei, para testar o MVP. Na minha, eu tenho uma oficina de Lean Startup que eu costumo ministrar para organizações, onde eu mostro uma série de experimentos, que a gente se aprofunda muito mais nesses experimentos. Mas tem um livro do pessoal da Strategizer chamado Testing Business Ideas, Testando Ideias de Negócio, em que eles ensinam bastante sobre experimentos. Então, se você tiver curiosidade, este é o livro. Mas, então, a gente vai e a gente vai ticando aqui. Feito, feito, feito. Quando a gente consegue, então, essa validação, finalmente a gente chega na etapa que o Steve Blank chama de validação do cliente. Aqui é onde a gente vai fazer o nosso famoso encaixe entre produto e mercado. Ou seja, o Product Market Fit. Lembra que essa expressãozinha já ficou famosa. Então, a gente vai ainda com esse ciclo de construir, medir e aprender com o nosso MVP. E aqui a gente chega no MVP de alta fidelidade. Então, aqui é onde a gente está chegando mesmo no produto em si. E a gente está começando a realmente colocar uma versão inicial desse produto no mercado, testando o nosso funil de vendas, testando se a gente consegue encontrar um mecanismo de venda que seja repetível, que seja escalável. E aí a gente pode estar buscando uma escalabilidade para crescer bastante se a gente estiver no mercado tradicional das startups. Mas é importante a gente lembrar que um negócio, para ele dar certo, ele precisa encontrar sustentabilidade, não crescimento infinito. Se você não for o próximo Facebook, uma empresa unicórnio, não quer dizer que você falhou. Se você encontrar sustentabilidade do seu negócio, ou seja, ele paga as contas e dá lucro, e eu encontrei uma forma de fazer isso de forma continuada, pronto. Você encontrou o resultado almejado. Ok? Acho importante a gente inverter um pouco essa lógica de parar de querer todo mundo o seu próximo Facebook, se não, não deu certo. Então, a gente chega aqui na nossa proposta de valor validada, no nosso Product Market Fit, e a gente vai fazer isso, então, com o nosso MVP já de alta fidelidade e fazendo esses experimentos, essas modificações, realmente para ganhar mercado. Passando disso aqui, a gente chega para a penúltima etapa que o Steve Blank chama de criação do cliente. Nessa etapa, é o que a gente vai buscar o nosso encaixe do modelo de negócio. Nós vamos validar o modelo de negócio. Então, aqui é onde a gente chega no tal do Business Model Fit. Ou seja, eu estava testando aqui, certo? Querendo criar um sistema de vendas, um funil de vendas, algo que fosse repetível, algo que desse para eu escalar, algo que eu entendesse que ia dar sustentabilidade para a minha empresa. Aqui é o momento em que eu vou, então, bater o martelo nessa história. Aqui é o momento em que eu vou tentar fechar. Não, eu encontrei. Realmente, a nossa empresa, vamos supor, é um software como serviço, a gente vende isso por assinatura, a gente tem um mercado grande, a gente encontrou uma forma de vender isso e a gente já está entrando num motor de crescimento até encontrar o crescimento da nossa empresa. Então, esse é o momento da criação do cliente, ou seja, agora é criar cliente, é aumentar, é crescer. Inclusive, você deve notar que para quem está no mundo das startups, os investimentos externos, eles acontecem em diferentes momentos. Tem fundos que vão investir em startups aqui em fases bem iniciais, que são aqueles investimentos semente, e os investimentos mais sérios, eles vão acontecer nessas etapas aqui, principalmente nessa aqui. que aqui, nas etapas anteriores, geralmente a gente está falando de aceleração. Aqui, para mentoria, aceleração, esse esforço de achar um modelo de negócio viável. Aqui, a gente está falando de crescer a empresa. Aqui, a gente já encontrou algo, agora é colocar dinheiro para isso crescer. Então, tem muitos investimentos que acontecem nessa fase aqui. Então, é a fase de criação do cliente. E se eu passar com sucesso nessa fase, e quais são os maiores desafios aqui? É crescer rápido, crescer consistente, mantendo a fidelidade à sua marca, conseguir fazer isso sem desintegrar a empresa. E um dos maiores desafios aqui são as pessoas, ok? É o founder, é o CEO, é a equipe, são os ânimos, né? Então, é por isso que nos meus trabalhos de mentoria, eu trabalho muito essas questões internas também, né? Esse é um grande desafio nessa etapa. Mas uma vez que a gente fez isso, a gente vai finalmente para a construção da organização, ou seja, o monitoramento do modelo de negócios. E essa última etapa aqui é quando a empresa deixa de ser uma startup e se transforma numa organização tradicional. Muitas vezes, inclusive, o Steve Blank fala que é o momento em que o fundador é demitido e é trocado por um executivo mais tradicional. Porque agora a gente sai do modelo de busca, de aprendizado validado e a gente vai por um modelo de execução. Ou seja, de repetir aquilo mês a mês, indicadores e tudo mais. Então, aqui é a hora que a gente se transforma numa organização. E, idealmente, a gente vai estar trabalhando constantemente para se manter inovando ou trazendo questões, coisas interessantes para o nosso cliente. Ok? E aí, para a gente amarrar, eu só gostaria de lembrar novamente que eu tenho um vídeo sobre cada uma dessas metodologias que eu citei aqui, individual, aqui no canal e basta você procurar ou olhar nos cards para assistir esses conteúdos. E se você gostou desse conhecimento e conhece alguém que poderia se beneficiar dessa informação, pega o link do vídeo aqui embaixo e compartilha com essa pessoa. Quanto mais gente tiver essas ferramentas em mãos e souber utilizá-las, melhor é para o mercado. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para que você receba as notificações dos próximos conteúdos. E precisando de ajuda para fazer tudo isso ou para entender isso melhor na sua organização, é só entrar em contato comigo porque eu tenho treinamentos de todas essas metodologias e no meu treinamento de Lean Startup a gente entra em muito mais detalhe nisso aqui e fala bastante dos experimentos. é só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, um comentário aqui embaixo ou um e-mail e está tudo aqui na descrição as informações para você entrar em contato. Então é isso aí, um beijo grande e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.